Oi família, hoje estamos continuando a jornada de Otentrasilvânia, essa vez são dois, acho que tem até o três, se não me engano Então deixa muito seu like e seu comentário para a gente também trazer o três, que é isso aí, família, põe aqui no YouTube Pois, então let's go, o primeiro foi muito bom, muito bom, embora a gente tenha assistido um tempinho, bora aqui retomar o segundo Então, let's go, tem até o quatro, acho, não sei, bora, sem mais, play Vai, tá claro Parabéns por quê? Será que vão se casar? Aí tem, aí tem. Fomos os pais do Jonathan. Fico feliz. Que bom que chegaram vivos. Fico feliz. Fico feliz. Sim, bom. Você já juntou a uma com a família. Ai, ai, ai. Oh, chuchu. Ei, minha princesa é muito gata. Muito gata? Nossa. E o que achou da minha? Tu está com alguém aí? Estou. Ela é invisível. Mas é gata. Mas então tá pelada? Sim, isso que eu ia falar Mas bom, o cara não deve estar pelado também não Mas por que só a gravata mostrava? O único tecido Que? Que? Pô, acabamento bravo Nossa, linda Arrasou O Jonah tá caçando de short Bermudão Inconverse O que? Fala, meu irmão O que? O que? Pô, aí não Pô, além de gritar vai moro moro Poderia só gritar Aqui Ai, gelatina simpática O que? Com o monstro Com o monstro Com o monstro Ele não é descoladão assim Feito seu papai Então, você tá levando numa boa mesmo ele não ser um monstro? Humano, monstro, unicórnio Desde que você esteja feliz Pra ler o pai Você sempre foi meu luar Mas para um novo amor Agora é a fofa do Johnny Fofa do Johnny Mas aqui sempre estou Sua mãe se alegraria Pois enfim chegou O tão sonhado dia Para o céu O que? 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 E a noite está tão linda, Marcio, se você não quiser. Não, não, que isso, eu tomaria até uma vitamina de alho para voar com você. Uma vitamina de alho. Apera. Agora o momento vai ser que ele ia cair certo, amigo. Olha, filho, aquelas nuvens fofinhas. Lembrando que a gente brincava quando você era pequena, escute, escute objetos corpantes. Ah, entendi. Escute, escute, Marcio. Cadê você? Dozinha de moto. Bebe. Fugularzinha. Eu vou te pegar. Dona. Oh, filha, está tudo bem? Ah, está assim. É que eu estou cansando mais rápido, porque eu tô gravida. Se você sempre te disse para tomar mais cuidado, o quê? Ah, aquela hora, ela tinha... Oh, a barriga. Olha a barriga. Oh Jonathan rapido? Naquela hora ele tinha falado nenéns? Não né? Eu tinha ouvido ela, ela só falou que tinha algo para falar para ele Ai eu estou com fome de novo. Traz um sorvetinho de anchova para mim? É? É verdade! Ai tia! O maninho com milhares de anos de gênesis trágil, isso não vai rolar. Desde que ele tenha saúde. É claro, um vampirinho bem sadinho. Um humano? Sim, um humano que voa e come um ursete. Aquele, sua sopinha que chora múmeras, receita da mamãe. Tá sentimental. Olha a cara dele! Ui, vai nascer na sexta-feira 13? Para senhor, só o pai pode permanecer na sala de barco. Sim? Ah, tudo bem, eu vou ali tomar um sanguinho de cabra. Sim. Quê? É um menino, é um menino. É um menino, é um menino. É um menino. Mas é humano? Quê? 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 Se eu fosse o seu pai, eu diria sim, mas eu sou a enfermeira Odete. Mas pega aí, pega minha filha. Que morro. GAMEI! GAMEI! GAMEI ainda sai falando. O Denis já tá fazendo um aninho, mamê. Não acredito! A terra é a gracinha Vamos lá! Tá na hora dos presentes! Pega! Ai, minha deus! Eu vou agitar essa parada! Olha o que eu trouxe pra ele! Ouro! Ouro? E maldito! Mega maldito! Coisa finíssima! Direto da cred... Pega! Pega! Puta negra! Pega! Tá tudo bem dentro dos últimos... O nome dele é Denis, era o nome do meu pai Era o nome de vampiro, Denis Ele só vinha com o filho do vovôzinho Ah, mas tem certeza de que é vampiro? Não que seja uma coisa ruim, mas ele não deveria ter presas e ser mais branquero como vocês? Querida, as presas podem aparecer até os 5 anos de idade As presas dele vão sair, ele é um trago Mas é metade dele Talvez ele viva melhor onde moramos, tem mais humanos O quê? Querendo levar ele? Não absorve? Trouxemos um presentinho, todo psicomonstro indica Minha primeira guilhotina, muito educativa, ótima escolha, Fran Nossa, que legal, você vai proteger contra acidentes? Oh, cadê aquelas borrachinhas de proteção? Borrachinha de proteção numa guilhotina? Mas se não dá pra antecipar o vento, eu não tenho a menor graça Ela me fez espalhar isso por todo o hotel Alguém virou uma mãe hiperprotetora Está colocando na ponta das lanças Em tudo? Na ponta do nosso bruxo Palavra abriu uma... Quê? Tá crescendo? Bem rápido O que foi? Tudo bem? É o primeiro O Denis falou na primeira palavra Verdade Vai, lindinho Fala de novo Blá, blá, blá Mas eu não falo Blá, blá, blá Não foi a gente que disse Então onde ele aprendeu? Blá, blá, blá Olha, acho que as vidas você fez Eu só digo quando eu digo que não digo Blá, blá, blá Tá legal, já entendi Ele fala Denis ou... Vendo se tem cara e nem dente Tem ainda Blá, blá, blá Se já saiu as presas Se já saiu as presas Pô, aqui tá parecendo muito humano Não, não, não Se você fosse tão medonio assim Eu ia fingir que não te conhecia O que é? Que zumbi guarda a vocês Virou festa? Atende logo Porém, é isso O Johnny disse que é o app da moda Ele ainda é novo aqui Cabeça de Mingau Chama um ramecão para os grêmis da Silva? Claro que não Você tá fuzando seu face De novo Draco, é o que disse Que as redes sociais são bem legais Pra divulgar o hotel Né, Clifton? Daí, Sogrão Eu queria trocar uma ideia Já que eu sou o vice-pocô Assistente Júnior de assessoria humana E é um cargo de verdade E não caô pra me explicar Vem, se vocês não saírem daqui Sei Aí, eu tava pensando Como agora aqui tá cheio de humanos Que tal, ah, dar um gás Tipo no mágico Algo errado com o Telmo Três Olhos? É, que talvez ele seja Meio careto pros humanos Diga-me, senhor Qual era a tua tarta? É, um três de espada? Era esta a tua carta a destruir Não, o Telmo Três Olhos É mágica, mas pode atirar o coração Do coração? Beleza, mas e o Wayne? O Wayne, tá doido? Ele é meu chapa E ele precisa mesmo ensinar tênis? Tipo, o que você tem que fazer É inclinar a raquete na hora da rebatida Pra dar um efeito na bomba Dentro, uma vez Que fofo O que que é isso? Esse barulho? Filhante, ensinando pra poder lançar a voa só Pra ele ir pegar Eu achei que tinha sido só pelo instinto Mas é verdade Eu não sei Agora, hein? Eu achei que era pelo instinto Isso também, pode ser Isso tá bichato Passa pra cá Caro drag Vai lá, responde aí pra ele Então tá Mas não acontece nada Devem ser as unhas É fácil, se liga Eu vou teclar com a Megs Animadão com o jantar As duas Viu? Olha só, ela já respondeu Não vai rolar Preciso cuidar do tênis Tá bom Então nós nunca mais Fumamos com o dente Ficar sozinhos de novo Eu também preciso Me sentir amado E... Legal A única coisa que eu aprendi É que você é patático É, então deixa quieto É mais prudente Prudente? Aí, dente Chega mais Quê? Explica Um dente com dois dentinhos Oh Contar Tem, meus ouvintes Ah, igual Olá, caro patinho Teve lindos pesadelos? Aham Eu sonhei que eu vi O espelho sal Oh, e você bebeu O sangue dele? Não Perguntar no ofente Ah, quer fazer uma coisa show? Eba Perguntar no ofente Eu vou ensinar O meu pirinho A virar morcego Que? E qual ano? Viu? Show É, show Como eu disse Agora tenta Morceguinho 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 Tadinho Acho que não É, geral Que tal um morcego de verdade? Morceguinho Um morcego de verdade? Respira Você consegue se transformar em morceguinho Para Sinta um morcego Não Tadinho Está dançando o break? Que louco Por que eu te mostrar o meu passinho? Você tenta voar depois? Vai dançar? Papel Papel Do nada Olha a capa nele Se eu te mostrar o meu passinho Por que vocês estão dançando? Ah, é que ele é meio sonângulo Sonângulo Vem, pra caminho Pra caminho Mas está na hora de acordar Mas não viu a agenda do soninho dele? Ele também veio para a escola dos humanos Se ele dormisse até as duas da manhã hoje Seria tão bom para ele Mas Pouquinho Hoje tem a festinha de aniversário de seis filhotes doendo Você não quer que ele perca a festa Pai, eu adoro aqueles lobinhos Mas eles são meio punk para o Denis Meio punk? Se ainda não percebeu O Denis é diferente Parecia um ano que o Denis ou o Vítio não devia brincar com monstros Eu adoro monstros Vídeo, vídeo, vídeo Quer mostrar seu vídeo de monstros para o Bobozaque? Quero Quem é o mostrinho mais legal? O molinho É, molinho monstro feliz É, molinho, adoro amor O dojo 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 Parou, parou, parou Desde quando Essa coisa é um monstro O dojo E não esquece O monstro de verdade Compartilha O quê? O monstro É sinônimo De compartilhar Vou te mostrar O que é ser um monstro De verdade De mesmo Pai, por favor Ele já tem quase cinco anos Não adianta forçar Já é, vai ser um monstro O que é? É, amém, amém O que é? O que é? Brilha, brilha, estrelinha Lá no mar É muito grande para você, menina O quê? Mas essa canção não é assim É assim que a maioria canta A maioria? E por que não? Sofra, sofra até gripar Que seu sangue vai jorrar Brilha, brilha Era assim que eu cantava para você Brabo Se te casarão E se achar, te esfolarão Oh, brabo E se te achar, te esfolarão Uma diferença, não é? Sim, do tradicional Não fica da mesma mesma Dois ou menos? Os dois A lira, é? Essa festa de aniversário Parece um arraso Ah, é o aniversário de seis filhotes, né? Ele estava falando Dos seis filhotes Sim, acho, olá Que estavam querendo levar o bebê Sim Feliz aniversário Wally, Wilson, Woppy, Wally, Wip e Willy Tomei o... Quero esse Desculpe, meu garotão Você apareceu Eu pensei no que você disse, pai E acho que eu estava sendo Hiperprotetora, sim Obrigado, docinho de boca Falei, eu te amo Tchau Oi, Winnie E os gatinhos de morango São uma delícia Tchau, tchau O que? Winnie, desfruta dele E vai Desculpa, Mendes Tudo bem, Tia Banda Essa brincadeira Sabe, mordida Lindo Ai, eu adoro essa brincadeira Vai nessa, tia Sério? Mas agora é a sua mãe, né? Mostra como é que se faz Tá bem, tá bem, tá bem Bom, mas você vai quebrar a coluna, hein? Não brinca com uma pinhata Com uma pinhata, sim Cara dele Cara de felicidade, hein? Doce Tá pega Tá pega Desculpa, foi eu que provoquei Caraca O dente caiu O dente caiu É um monstro O dente caiu Já tá na hora do sol nascer E eu tenho que levar ele pra aula Qual é o problema das aulas Que nós damos aqui Com uma ioga Pra as crianças? Aí já Pai, já não dá pra defender muito É que estamos pensando em nos mudar Para um lugar mais seguro para o Dennis Eeeeh, não, pai Talvez a Califórnia, que é a terra do Johnny Desculpa, pai Não se pode forçar uma pessoa a ser o que ela não é Tadinho Tá na hora Tchan tchan Mavis, espera Você não está falando sério Não cedeu essa ideia de partir? Ah, ainda não tem nada definido É uma parada assim meio nebulosa Até a gente bater o martelo Meio sei lá Ele me cobriu de uma peste mesmo? Quê? É, acho que sim F Ó, mas e agora? Vai deixar aí Ó, que dó Vai deixar Vai sozinho Ah, não é presa não Pai Eu não sei se aquele é cabroteiro Não é, Janice? Aí, meu irmão Não sou eu não É alguém Aí, meu irmão Eu sou o meu irmão Aí, meu irmão Irmãozinha Eu sou o meu irmão Ah, Drago Com quem você está falando? Agora não O cojo está dando um apetite Está dando apetite por quê, Drago? As tuas presas aí A minha vizinha disse que quer se mudar Se mudar? Mas é o Johnny Ele, eu acho que não Ele está deixando o hotel mais humano para o Dennis Já que ele não é monstro Ele é um monstro Só que ele é presinha presa E eu sou uma top mórtel Calma, boca São essas coisas humânicas Que confundem o pobre Dennis Então, por que não leva o garotu a ver coisas mais monstros? Uh, ela está maneira, né? Não dá Ela está sempre marcada em cima, dirigindo E se passa mais tempo sozinho com ele? Peraí É o que o filme quer também Ficar um pouco sozinho com eles Mas eles já tiraram os planos depois que se casaram Eu não consegui tirar Não, mas vão tirar E nós também Frank, você é um gênio O que? O que? Conhecerá os lugares que assombrávamos Cada um demonstrará sua habilidade Isso Vamos ensiná-lo a ser um monstro E as presinhas dele vão saltar na hora O moleque faz cinco anos, semana que vem Se não virar vampiro até lá Não falha mais E se não rola, não rola, minha Ele só precisa de um empurrãozinho do vovampi Vovampi? Vova o vampiro Vova o vampiro Vova o afranca Aç Outra é a tapa da cara Joly Chega mais Sou eu o sogrão Preciso ter emissado Sogrão Tranquilo, meu irmão A gente estava se curtindo Tranquilo, meu irmão A gente estava se curtindo Tão um minho aí Ainda são muito pequenininhos Fala para a mamãe Ah, ele quer ficar então A família dele que acha que também E ela pelo vídeo também O que é isso, pra quê, filha? Tirar ele da rotina? Não, não, não Vão pra Califórnia pra ver se lá é o lugar certo Para criar o Denis ou o vídeo Sei, sei, com celular, botões e ranger de dentes Obrigada por ser tão compreensivo, pai Eu sei que vai cuidar dele É claro, dele Me grave uma estaca se eu não cuidar Eu vou sentir tanta saudade dele Eu te amo, Denis Eu te amo Contarei histórias da bebezinha Toda noite antes de dormir Você é o máximo Eu te amo, pai Eu vou sentir sua falta E da família monstro Te amo, Draki Eu também te amo Agora lembra-se do plano Deixe que ela se distraia e seja feliz Mas não feliz demais Mas não feliz demais Beijinho na minha mochila? Não Eu quero mimir Ah, claro, nós vamos mimir Adoramos mimir Mas antes nós vamos fazer uma coisa sem mim Aonde vai levar o bebê? Faz calor pra onde a gente vai? Fala sério, hein? Meu corpite não tá pronto pra tanguinha de praia E eu com isso? Cadê o greve? Dá um tempinho aí Eu tô me despedindo da Emily Não acredito Ai amor, eu vou morrer de saudade Seja forte, minha vida Porque o nosso amor é indestrutível E agora o que? Estariam pelados? Estão pelados, Lirão Só se vê os óculos Não faz sentido Deixa ele fazer o teatrinho Assim acaba logo Vamos lá, lindos pombinhos Terminem seu champanhe e vamos lhe Nuz aí Ah, tá É claro Tudo bem Sabe, amorzinho? Que desastrada Não dá pra falar nada, não? Não, a gente não tem tempo pra zoar A gente não tem tempo pra zoar Como é que se prende essa porcaria? Por uma manicure A gente prende os nossos com esparadrapo Com esparadrapo? O que? Ele tem que tirar esse verde hepatite Eu não perdi hepatite Tadinho Ah, mas não tinha lugar mesmo? Já tem maçom no saldo Mas vamos embora logo Tinha amassada aí Eu caiu na maçom O que? Eu fico do lado de fora? Tadinho Tá cagando de sono, Liro Uma monstrônica aventura É, monstros Vamos comer? Vamos Não entendi nada Não, não vai ter bolo nessa nossa aventura Não tem por que o bolinho diz Bolo demais faz mal pra barriguinha É O monstro sempre compartilha O que? Nossa Acho que uma semana só não vai dar É daquele desenho que ele tava vendo Ah Os caras ficam O que? A gente dá um jeito Então, Denis, ouvinte Monstros são legais como você Mas quando a lua aparece É aí que os monstros fazem a festa Bem assustador O que? Ele vai colocar o que? É o nome que eu li A história do pé grande Narrada por ele mesmo O que? Narrado por ele mesmo O... Por ele mesmo aí? A cara ainda curtindo lá fora assim, escutando sua música e escutando o pé grande, contando o pé grande. Verídicamente, pelo próprio pé grande. Pô, o bebê nem dormiu? Nossa, isso vai ser muito bacana. Se vai, você vai ficar bem feliz, mas não feliz demais. Quem? Me mostra o que você fazia quando era criança. Só se for pra te distrair, capricha? Putz, pai. Nem vai dar na cara, né? A gente dá um rolê antes de chegar nos meus pais. Vou só ligar pra casa, tá bom? Ah, mas isso não. Lá ainda é uma da manhã, amor. O Dennis ainda nem acordou. Tá bem, é que é a primeira vez que eu fico longe dele. Relaxe, tá tudo na boa. Seu pai tá super segurando a onda. Eu sei, ele é demais. O cara no banquinho de fora. Olha a criança! Balançando aí, não sei como não acorda. Quando um dorme no busão. Não sabia o que eu não senti. O que? O quê? Ai, é por causa do que o Jonathan tá fazendo virar meio humano, assim. empalmando também. Até que ficou jeitoso. A hora do radical. Pudes, ele foi. Oh! O quê? Primeiro, o Frank vai mostrar como assustar as pessoas. É! Ele vai falar, puh. Eu não sei se o mu vai funcionar. Mas estamos aqui pra isso. Pra aprender como é. Tá bom, não custa até entrar. O quê? O quê? Frankenstein? E aí, tudo bem? Você é demais! Sabe que eu posso tirar uma selfie com você? Piss-sabe! Mas é claro! Dá pra ser só de rosto. O quê? É a foda. Falou mesmo! Falamos mesmo, tá! Tchau, gatinhos! Ah, que fofinho! Fofinho, pois é, e nada assustador, mas burro já é um fomeiro. O meu bolo de aniversário vai ser do cara mais maneiro. Deixa eu adivinhar, o bolinho... Não, ele é mais maneiro, ele escala paredes e usa uma capa. Pô, é mesmo? E quem é esse cara maneiríssimo? O Batman! O Batman! Ele achava que era ele, eu também achava que era ele! Pô, trocou um drag pelo Batman! O quê? O quê? Vai lá Wayne, agora é sua vez! Mata alguma coisa! Pô, esse aí já tá cansado da vida já! Eu falei, colabora! Se a gente não inspirar o seu ouvinte, ele nunca vai achar seu monstro interior! O que é um monstro interior? Escarra-se, a sua mãe é seu abacate! Eba! Sua mãe disse que é gordura boa! Sabe lá que diabo isso quer dizer! Draco e não vão comendo um abacate! Que bonitinho! Comendo um caroço! Que bonitinho! Para eles não vão comendo um cabelo! Vamos! Comendo um cabelo! Vai ter que cagar depois esse caroço! Vé! Vá! 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 Eu não faço isso há muito tempo! A gente não precisa matar mais nada! É só pedir uma pizza! Vá! 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 Que? Vá! Tô cansado da vida! Tu tá velho pra isso! Aí tá a verdadeira briga! Pega, Dwayne! Quem pegou? Ah, lobislobe! Quer dizer que você chama aquilo de Rusnar! Você é um lobis trouxa! Um lobis trouxa! É, fi? Vai sobre a gente! Ele é fofinho, né? Tudo aqui é tão lindo e vittoresco! O que quer me mostrar primeiro? Hum, sei não! É lindo, mas não tem quase nada pra fazer à noite! Peraí, que lugar é esse? Um mercadinho em 24 horas! Você quer dizer que eu posso escolher entre todos esses tipos de batatinha? Sim! Como é que eu vou poder decidir? Olha, o que é aquela maravilhosa fonte de rubis! Johnny, você já tomou essa raspadonha? Já, mas não tão rápido! São 48 sabores! A gente tem que provar todos! Hum... 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 Que legal! Mais do que legal! Você é muito sortudo, Gal! Olha, morto! Que? Hahaha! Fala aí, rapaziada! Tem algum lugar aqui pra gente cair morto? Que? Você perguntou pra um vampiro onde cair morto? Ih, caramba! Foi mal! Eu nem me toquei nisso! Ai, que papelão! Vai, pela tábua! Desculpa o mau jeito! De todos os seus filmes! E aí? O que que tu quer que eu faça? Tem nos ouvintes? Você não vai acreditar! A múmia pode atravessar paredes E se transformar no enxame de pesouros E amaldiçoar qualquer pessoa! Então ali é mau? Mas divertido! Tá bom! Olha só! O Murray vai conjurar a maior tempestade de areia Que você já viu na vida! Manda ver! Tempestade de areia? Ih, mas faz certo! O problema é seu! Vai, vai, vai! Esse cara já tá meio, já! É! Tá tudo enferrujado! Tá comigo! Frank, Wayne e Griffin! Não vão se borrar, né? Pô! Vamos ver! O que vai sair disso? Que burlo? Que burro! Travou a coluna! O que? Uma tempestade de areia, hein? O que? Parece um boneco de neve, aqueles que passam. Parece um mamilo! Então ele está pelado? Ou por cima da camisa? Para mim ele está pelado, literal. Santa Mordida! Isso deve ser demais! Sei não, Mavis. Isso é meio perigoso para você que não tem a mania. Mas eu, Petrona Geral, me empresta, parceiro? Se liga só! Ah, moleque! Eu quebrava tudo aqui nas férias! Vai quebrar essa bicicleta, né? Não está indo em cima, não é? E quebrou? E agora? Eu treinei mesmo. Tadinho! Mavis não é assim. Eu treinei anos para chegar nesse nível. O que? Ué, deixa eu tentar. Batiga! Batiga! Tadinho. Não está indo em cima, tá? Jornal. E o Jonathan? Tadinho e o Dua постos para chegar nesse nível! Tadinho e o Dua? Um milhãozonio! Um milhãozonio! Um milhãozonio! Um milhãozonio! Pensilvânia. Eu vou ligar pra saber do Denis, tá? Tem todos os seus lindos, que palhaçada. Não, deixa pra ladrar aqui. Você é marmo na gente. É! Você é moço que tá na moda, velho. Ah, é? Vocês devem aproveitar como eu. O vídeo de ginástica tá bombando. Comigo, meninas. Deita, esquerda. Não, meninas, olhem pra mim. Vocês não estão me olhando. Vamos lá. E oito, e sete, e seis. Isso não combina com o... Qual é? Até o pé grande tá arrebentando lá no futebol alemão. Quê? Isso me chuta! Pé grande! Pé grande! Pé grande! Ui! Querido, atende, vai. Oh, menos força e mais jeito. Parou! Bem-lhes, ouvinte, a porta. Ai, não, ele apagou. É jogando. Isso. Pai, por que demorou tanto? Tá tudo bem, meninas. A gente tá aqui se divertindo no hotel. Fazendo coisas hotelísticas. É isso como se não fosse normal eles estarem cansando também, né? E como estão vocês? Verdade. Que? 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 Procura Ele tava entendendo Ephes omit. É o que eu não estou entendendo também. Vovô Drácula, tem saudade da vovó? Se eu tenho saudade? Não, é claro que sim. Eu penso nela todos os dias. Ela era o meu chan. Por que quer saber? Ah, sei lá. Tá sentindo saudade de alguém? Da mamãe do papai. E de quem mais? Não seria da Winnie? A filhotinha que fica em cima de você te lambendo toda hora? É, mas ela é só minha amiga. Não, não, não. Você é um Drácula. Não pode ser só amigo de uma peludinha fofinha como a Winnie. Na direita, agora, a Winnie, seu energúmeno. Um GPS que te xinga, seu lixo. Já, já, esse menino vai se entupir de sangue de cabra. Você chegou ao seu destino. Sim, sim. Enfim, chegamos. Sim, sim. É o tal Campo Vampo? Não. Quem batiza o acampamento de Campo Vampo? É Campo Winnie Patagra. Está vendo, Denis, ouvinte? Foi onde eu aprendi a pegar ratos e a mudar de forma. Que é um grande deus incríveis, poderes e forças. É bem legal, né? Feteca. O que falou? Feteca. Isso que eu não vi. Ele é o teu vampiro no Feteca. Meu Deus, que outra coisa aqui. Olá, pessoal. Eu sou o cliente de tudo aqui. Se eu sou o cara de receber lendas com vocês. Em que posso se enviar? Bom, estou muito interessado em deixar aqui o meu netinho, Denis Ouvinte. Oi, Denis Ouvinte. É Denis Ouvinte, né? É Denis Ouvinte? Eu também escuto isso, Geraldo, juro. O Denis em dente. Ah, não sei agora. Claro que sim. Só que agora chamamos de Pique-Rato. Eles não precisam mais pegar os ratos? Não. Para aumentar a confiança deles, não tem coisa melhor. Vem cá, vem. Mas pega aí, deixa de fricote. Chuchu, beleza. A gente é Ouvinte, mas é Denis Ouvinte. Ah, é o sobrenome. Denis Ouvinte. Denis Ouvinte. Denis Ouvinte. Denis Ouvinte. Chuchu, beleza. Chuchu, beleza. Pô, estão mudando tudo como era, Transilvânia. Olha só, quem é que você prepara. Oi, gente. Oi, gente. Eu estou super feliz. Ai, olha só para esse lugar. É muito legal. Nossa, eu nem posso acreditar que eu estou aqui. Mas está, não é? E sua rotina como é? Ficar acordada de noite e dormir de dia? Ah, eu posso entrar na rotina de vocês. Ótimo, porque eu comprei esse chapéu bem venoso para você. E esse pocho para ficar bem protegido. Vamos deixar isso para a minha voz, menina. Ah, menina. Ai, venha. É o gatinho de vocês. É igual ao da Transilvânia. Ah, a Transilvânia. Mas que experiência memorável. Mike tem medo de ser escolado e devorado vivo, mas eu disse que era besteira. Você é quem tem medo. Oh, chegaram. Sabe, aqui na pesciança tem alguns casais mistos. E eu cheguei para darem uma passadinha aqui em casa. Será ótimo conhecê-los, já que estão pensando em se mudar para cá. Oi, Karen. Oi, Vandrágora. Bem-vinda, Mendes. E aí, pessoal? Vocês vão curtir muito aqui. Não pira o cabeção. A galera daqui aceita na boa nosso estilo de vida. Pois é. Só implicam com as crianças, mas isso fortalece. Ah, oi, gente. Essa é a Lourença. Ela é casada com o Paulo, que é um lobisomem. Como é que é? Pois é, eu quero apresentar para Mendes os casais de monstro humanos daqui. Eu não sou um lobisomem. Ah, mas eu... Bom, então, o que é um lobisomem? A mulher pensou que o cara é um lobisomem pelo pelo. Só por causa do cabelo? Peludo, todo o braço, tudo. Denis Sovich é o sobrenome... Não, é o sobrenome, é o nome que eu trago. Ah, como o vampiro. Meu irmão do Lira aí. Meu pequenininho. Vamos embora. Já? Para onde? Não, não. Isso aqui tem que ter de idade. Estamos subindo daqui. Prefere ficar ouvindo aquelas besteiras musicais? Qual é o problema do bom e velho boi da caveira preta? O clássico Atirei o Pau no Zumbi. Atirei o Pau no Zumbi aqui, atirei o Pau no Gato, né? A gente não devia subir aqui. Quem está preparado para voar? Eu, eu, que nem um super-herói. Não, mas não vai soltar ele daí, né? Achando que o melhor vai voar. Morceu, Gabriel, morceu? É assim que se aprende. A gente joga e eles que se virem. Quê? É assim que aprendi. Quero voar agora. Ah, morseguinho. O vovô vai estar bem aqui se precisar. Nossa, não vai ser tão mal. Não faz não. É agora. Não está voando não. Vai voar. Não vai não. Faz gerência. Essa torre é bem alta. É perfeita para isso. E aquela goleira? O moleque vai morrer. Ele vai conseguir. O moleque não avisando. Ele está quase atingindo o chão. Quero saber, ele não vai voar. Puta. Meu Deus. Eu te disse. O vovô sempre vai te proteger. De novo, de novo. Vai não. Vai, meu diabinho. Tenho que comunicar isso. Quero dizer para o jornal. Acho que mandei bem, mas não gosto muito de aparecer. Não, senhor. Eu falo das autoridades. Eu não posso ignorar quando uma criança é exposta a um menino. Presta atenção. Aquilo foi legal. Sua cantoria é um perigo para as crianças. Vamos lá ajudar o Drac? Não. Falei que era uma notícia. Vai cair esse negócio aí. Tá bom? A mãe dele já vem. Eu preciso seguir o protocolo. Você não seguirá o protocolo. Eu sou vampiro. Não posso ser hipnotizado. Não. Tá bem. Olha aí. Não me faça chamar. Vampiro? Eu vi agora as presas. Ele não tem os dentes, né? Não tem. Eu vi agora. Quando ele falou. Eu vi ele meu banguelo. Olha aí. Fiz o seguido protocolo. Você não seguirá o protocolo. Eu sou vampiro. Aí, viu? Parece que tivesse meu banguelo aí, ó. Uma banguela aí. Sim, mas aqui tá a presa. Aí, viu? Isso é um acampamento de vampiro, né? Pô, mas como estão seguindo as regras só de humano até confunde? E ele não parece vampiro? Você é o melhor menino do mundo. Nós não provocamos um incêndio. Foi aquela torre. Uma torre caindo aos pedaços. O dente dele já tá crescendo, né? Ui, eu não reparei. Sim. Presa? Não, não sei, mas... Olha a boca dele. Já tem um buraco ali, ó. Ela tinha mostrado aquela hora que tinha caído o dente de leite, né? É humano mesmo, virão. Não é vampiro. Não, não. Os estranhos são eles. Eu acho que só estão querendo me ajudar. Porque eu cresci sem saber de nada do que acontecia fora do hotel. E você aprendeu tipo tudo sendo criado aqui em Cuscredos. Santa Cruz, mãe. Santa Cruz, mãe. Santa Cruz, mãe. De repente, se o que for criado longe da transurbana, ele não fica tão bizarro. Assim como eu. Você tá maluca. Mabes, você é demais. Você é tão cheia de vida e é tão curiosa sobre tudo. Se quando o Dennis crescer e lhe puxar a você, vou ser o pai mais feliz do mundo. Eu te amo, John Stein. Quer saber? Juntos nós podemos ser felizes em qualquer lugar. Até no hotel. O que você tá fazendo? Tá conseguindo, né? Tem que ter conseguido. É, sim. Querendo lá, ficar lá. Pera, esse aí é um finish? Não, será? Não, nem parece de longe. Ih, e olha só. Ih, caramba. Apaguei sem querer. Ai, que distraído. Oi, irmão. Oi. Oi. Poxa, as penhas não faltam. Nossa. O que é? Minha mergulha, não vou atender. Não, anda, Draco. Tem que atender. Tá bem. Olá, minha matinha. Pai, onde vocês estão? Ah, a gente tá aqui fora do hotel fazendo um churrasquinho super seguro. Que barulho é esse? É uma sirene? Não, isso são só umas bruxas ruivantes que chegavam. Silêncio, bruxas. Não está aqui. Nosso churrasquinho super seguro aqui. Mamãe, eu quero falar com ela. Pai, eu vou botar aqui todo mundo. Pai, é só ninguém. Uhul. Muito bom. Tanto pro hotel agora mesmo. É melhor você estar lá, senão eu não choro, pai. Que você vai se arrepender muito. O que tá pegando? Nós vamos pra casa já. O que é isso? Esqueceu que é um mano? Gente, eu vou lá quando a minha mochila. Gente, precisamos ir. Mas estamos em carro. Como vamos sair daqui? E, Kéferi, o reforço tá chegando. Olá! Pobre esquilo, velho. A gente queria ter te ligado antes. O que? Como vai todo mundo aí? Não vai andar isso aí. Pô, mais fácil de caminhar. Não vai andar. O que é isso, o banheiro? 1, 2, 3, 4, o que é isso, o banheiro? O que é isso, o banheiro? Eu tenho que fazer uma selfie Eu tenho que fazer uma selfie? Ui, morreu? Sua motocuinha está morrendo? O que é isso? Vai! Elemen foi rápido Você está rindo? Está se divertindo? Gostou, né? Então, saque a sua... Ficando magro, Lilo! Olha! Parece uma lagartixa! Parece uma lagartixa! Aqui vem um vampiro! Tadinho, bem ou mal, o Draki só não quer perder o netinho e a filha, né? Ele não vai perder o neto, ele quer que seja um vampiro, né? Mas também ele está triste porque ela está querendo ir embora, né? Ui! Chegaram primeiro? Sai, não sou eu! Ui! De bom hoje! Ui! Chegaram juntos! Estão juntos! E oi! Quando é que você vai chegar aqui no hotel? A gente está aqui esperando! Estava aqui te esperando? Meu filho! A gente só saiu para comprar abacate! Na mãe, eu voei! Eu vi! Estou dançando! Estou dançando! Estou dançando! Estou dançando! Estou dançando! Já vi era Remix! Drácula Remix! Eu não sabia se o Tony estava segura perto de outros monstros. Agora, eu não sei se ele está segura perto de você! Mas eu só estava... Você não me disse que... Mano, Mano, Estrela, Corno, Dava no meio? Que pra vida dele? Seria melhor... A festa de aniversário na quarta está de pena. Depois vamos voltar. Por favor, por favor, é isso. Não. Você aceitou os humanos dentro do seu hotel. Mas não dentro do seu coração. Pô, mas eu entendo, né? O cara quer ter um neto vampiro, né? Tadinho, o primeiro neto. E o Ali falou, pô, minha linhagem inteira de dracos. Mas não foi, né? Fazer o quê? Tadinho. 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 E sabe quem é que vem? Toda a família do papai. O vovô Mike, a vovó linda e todos os seus... Eu acho que ele vai conseguir mais ficar com o... Com o Dracos e a galera lá. O Belmoli nasceu aí, né? Olha lá. Tadinho. Tadinho. Ele vai ficar sozinho aqui. O vovô Dracos tem que ficar pra cuidar do hotel. Mas ele vai visitar a gente, e a gente visitar ele. Posso ligar sempre pra ele? Claro. у room. queijo a tên. Queijo a tên. Mais certeza, o maior e mais. Cara, mas por que vão se mudar? Isso aqui é mega irado. Eu não quero embora. Esses monstros são hiper chocantes. E quem é o monstro mais maneiro? O Bolinho. O Bolinho? Que maneiro. Não acham agradável reunir toda a família? Que maneiro. Você tem primo ou uma outra aberração familiar do tipo? Não, somos só eu e o papai. Ah, mas você nunca me contou como perdi sua mãe. Ah, foi morta por humanos curiosos. Sim. Humanos curiosos? Mas também tem meu avô, Vladia. Ah, você tem um avô? É, e ele vem. Eu convidei ele. Você convidou ele? Pai, ele nunca viu o Denis. Eu quero que ele saiba aqui. Não, porque ele não é igual a ele. Não é descolado. Não é descolado. Sabia o que eu sei fazer como tu te pronuncia? Exatamente essa palavra. É, rapaz. Tô com um monte de humano aí. Santa mordida. Até que enfim ele me convidou para alguma coisa. E já tem um neto, hein? Ele nunca disse nada. Calma, Bela. Pelo menos tem mais um vampiro na família. Vai ser no hotel, hein? Acho chique. Por quê? Vamos para o galo? No! 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 Espera! Fecha essa mal trabalho! Olha só o que você fez. Calma, galera! Eu criei o meu filho para odiar e se acossar das almas dos humanos como um bom menino. Sim. O fofo aplaude. Vai ficar tão feliz quando chegar lá. Nossa. Não sabia porque não queria O que? O que? Mas Draco eu não tenho vergonha de... Ou ele vai roubar a alma de todos e comer sua mochila Que? Se liga família O aniversário vai ser um bailão de máscaras monstruoso O que? Mas Draco eu não tenho vergonha de... Sério? Ah, mas que adorável Eu entendi, é tipo um boda-boda Antes do Denis se entender com seres normais Eu não me subi O que é escrota? Feliz aniversário de circulares, Denis O que é escroto? O pai do Jonathan com essa cara de bosta A mãe também fala Maquiabouca O que? De zumbis Ai que tal Eu acho que eu levo jeito para ser monstra Tem sorte que não chamamos as autoridades De Batman? E agora vamos meu herói Porque eu sou o Batman Eu sou o Batman Nossa que criança tonta Apenas uma garotinha de derruba Batman Os verdadeiros monstros né? Os verdadeiros monstros né? Estão cansando um pouco com vontade de chorar Hotel Transilvânia Sinto, sinto O velho vai morrer Ele tem que conhecer sobre o Zumban O que? Que salvou o vampiro? Oh essa tava na cara Essa festa é de uma cara E aí? Tá curtindo? Essa roupa de vampiro? Tá doido? Comprei na internet Era a única loja que entregava hoje O que é isso? Ótomo exigente Cabelo Sou folgado Meu nome é Conde Vampiradão Eu sou vampiro Os vampiros não saem por ai anunciando Eu sou vampiro Foi mal Eu sou Conde Vampiradão Tá de onda comigo? Tô nada, eu tô nervoso O que tá do meu peito? Isso já me irrita Vem pensar em ficar dizendo Plá, plá, plá Da frente do meu pai Senhor, o senhor Bolin chegou Ah, e aí? Draco Esse aqui é o Brandon O famoso Bolin Contratei ele pra festa Beleza Desprazer em conhecê-lo O que vai rolar? Deixa eu ter a feira do livro em meia hora Olha o Bolin que tal animal Muito bem Onde está o meu Vamp Neto? Putz Vamp Neto Ainda é Eu mereço o Vlad e suas entradas dramáticas Pá, e olha só você Você agora é coisa de um hotel, hein? De príncipe das trevas a babá de marmandas Pois é, tipo de medo Já vou para ai Não tem um hotel longe dos humanos E dá neles Vá comigo Ah, essa sim é uma bela fantasia Hum, esses dois tem um cheirinho estranho Ah, deve ser europeu Isso chama desondorante É, nada como insultar um continente inteiro ali Oi Conte, como é que vai? Eu sou o Frankenstein Ah, tecnicamente eu sou o monstro do Frankenstein Estou super interessado Depois você me conta Ah, deixa eu apresentar os outros amigos do seu filho Ah, esse é humano Ah, esse é humano Não me importa Quer dizer, fala ai Vladão, tudo em rima? Papel higiênico falante? Ah, essa é nova Tá bom, mas cadê o menino? Eu vim aqui pra isso Johnny Esse é o gênero do Drácula Sou O O Conde Vampiradão Bla Bla Blazer Imenso em Conhecer O senhor Que diabo é isso na sua cabeça? Parecem as tetas da minha avó Quê? Quê? Papai, quem é o moço de cara estranha? É esse o garoto? É Pode crer Deixa eu vir desse praezinho O que foi, meu filho? É que eu amo tanto ele que me deu uma vontade Que abraçaram as presinhas Que ele tem Eu repito Deixe-me ver essas presas Ah, ele é um presinha presa Igual a você Pois é Igualzinho a mim Ahn Que vai demorar sair Essa O que eu acho? Eu quero fazer esse xixi daqui Não O que? Meu Deus Só temos que fazer as presas deles saírem no susto Tá assustado as presas? É, foi o que eu fiz com esse fanfarrão aqui Primeiro a gente tem que envelheçar alguma coisa que o rapazinho adora de verdade Aí a gente dá o nosso jeitinho e... PÁ! Podem acreditar, as presas devem sair na hora, não é, Drac? Na boa, bicho, se eu me atrasar pra Feira do Livro, vai atrapalhar a minha ajuda. Tá aí o seu cara. Oi! Enfeitiçar. Mas isso não vai magoar o Denis? Não sacou? É a nossa chance. Se der certo com o Denis, ouvinte, pá! Ele é um vampiro e vocês ficam aqui comigo. Ah, sim. Saquei. Ah, capim. Capitão. Mas se ele deu um exemplo com um balão que explode, o que vai fazer com o cara pra assustar? Explodir a fantasia? Igual vai ficar triste o Denis. Ah, por ver que é uma pessoa. Denis é ouvinte. Ouvinte. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vem aqui, gosta de bom. Tchau, bicho. Por que eu tô flutuando? Chega o diretor de cena. Isso aqui não tava no roteiro. É assustador, né? Tá sentindo alguma coisa? Uma mudança? O bolinho tá legal. Ah, eu quero o bolinho que lindo. Compartilhar é pra covarde. Ah, cadê o dedo, velho? Quatro marinhos. Ah, eu vi essa parada no Blu-ray. Acho que é um bônus. Opa, o que que o vovô Vlad tá fazendo ali? Tô com medo, vovô. Por que que o bolinho tem? Que louco é isso? Louco, vocês eram... Já tomei golo. O dono vai comer você. Não. Pai. Qual é, cara? Eu tô fora. Se me detonar na internet, vou processar geral. Ei, olha só o que você fez. Só mais um pouco e as presinhas dele já iam pipocar. Eu não me importo. Isso não vale a pena. O que não vale a pena? Foi minha última tentativa pro Denis virar vampiro e mantermos aqui. Arrasando com seu herói preferido. Como você pôde? A gente tava na prisão. Você tá nessa também? O Denis não vai curtir minha cidade. E você decidiu sozinho. Agora o marçal sente trauma fatal. É uma foda. Johnny, o Denis não é um monstro. Ele gosta de abacate. Por que você não deixa ele comer nada legal? Eu acho que o Denis só quer ser normal. Será que dá pra parar de usar a palavra normal? Aqui entre nós ele é normal. Ele é que... Eu não tenho. Você não pode mudar, pai. Denis, aonde você vai? Eu não tenho nada. Mas sair sozinho é perigoso. Eu sei onde a gente pode se esconder. Vem comigo. Se não tivesse me impedido, o meu bisnetão passaria a vida sendo um banana. Como é esse pateta aí? Pateta? Johnny, tranquilo. Tá afim de cair dentro, corona? Eu sou rachia amarela desde 1997. Não. Que palhaçada é essa? Você não é vampiro? Ah... Black? É claro que ele é humano. Ele é nosso filho. Acha que nós somos monstros? Você. Você deixou sua filha casar com um humano e ter um filho humano? Por que não grava logo um estar no meu coração? Nós não odiamos mais os humanos e eles não odeiam a gente. Vários! Você é um dono. O seu bisneto é o menino mais doce, bondoso e especial que eu jamais conheci. E se você não pode dar a ele o amor que ele merece porque ele é metade humano, então o dono é você. Ai, tô brabo. Gente, cadê o Denis? O que? O que? Feliz aniversário, Denis. Eu trouxe um leitinho. Uma pomba. O que? Quando eu me formar em economia e mudar a minha empresa nunca mais vai comer essa comida caseira. Eu vou ter que me mudar, Winnie. Pra Califórnia. Minha mãe acha que eu não sou feliz aqui porque eu não tenho pelo na cara que nem você. Tadinho. Pena que eu não sou um monstro. Não, porque é bisfeito. E é o garoto mais legal que eu conheço. E eu tenho 300 de irmãos. Você também é legal, Winnie. Ora, ora, ora. O pequeno Manu e sua mascote. Denis, Denis, o vento. Não tá no quarto. Ele não tá na piscina. Bem, esse aí é trobei ou uma veia? Eu acho que é veia, Rob. Eu não sei por que é que eu convidei você. Para de espernear. Por que tá fazendo isso? Por quê? É errado! Será que ninguém entende isso? Humanos não podem convidar com monstros! Tá errado! Não estou, não! Vocês dois vão ser meus reféns e eu e a minha turma vamos deixar aquele hotel que abriga humanos em pedaços! Mãe, não pode! Ah, é? E por que não? Por quê? Por quê o quê? O vovô Trat vai ficar triste. Oh, jura? E o que vai fazer pra me impedir? Eu não sei. E sabe por que você não sabe? Por que você não passa de um humano? Que droga! Que bobo! Toma! Que dor! Tadinha! Oh, jura eu ia ficar humano, né? Até o último! O hotel praticamente tem no meu filme, é isso? O que foi isso? Dani, estamos chegando! Você tá bem, Wim? Sim, meu chão. É um fúrri esse, né? Olha como é lindo! Nossa, é mais feio ainda! Que fúrri! Fúrri! Você tá com as dente? Com as dente! Com as dente! Missou! Missou! Me é jovem! Neles, a gente tava te procurando! Tô feliz em você! A curva dele do mal! Hum, vai ser maneiro! Calma! Bravo! Um rato! Seus filhos! Seus 300 filhos! 400 filhos! É muito melhor o cara tem! Quê? Eu não fiz nada! Quê? Que bravo! Que bravo! Onde é o cara deles? Quê? Dênis ouvinte! Dênis, papai tá chegando! Tira de bike! Que bravo! 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 É isso aí! Acho que vocês vazarem de uma vez! Bobotrarte, eu sou um vampiro e também um super herói! Eu sou legal agora! Agora? Dênis, você sempre foi legal! Humano, vampiro, unicórnio... Você é perfeita de qualquer maneira! Mas... Agora que eu sou vampiro... Podemos ficar aqui? Claro! Claro, pai! Mas fique sabendo que a gente vai vir te visitar todas as férias! Com sorte! Nunca mais fique perto de mim ou da minha família! Nunca mais fique perto de mim ou da minha família! Morou? 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 Morou, né? Já era! É porque ele ia ter vangelo, né? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti